Aí rapaziada, começando mais um vídeo, estamos hoje no floresta novamente, que já voou cara, que isso cara, aí ó, começando mais um videozinho, estamos aqui no floresta com a galera diferente, não tem como, essa pipa é invoável né, aí rapaziada, a Viola cortou a primeira, aí amigo Marcão está aí também, aí ó, tuquinha lá no fundo, vamos que vamos rapaziada, vamos que vamos que a brincadeira hoje vai ficar de vergonha. Vamos testar linha nova, vamos tentar uma espinha pronta aí ó, só trouxe canão assim? Aí papagaio, é, é, murcha, então tá bom pô, tu gosta de ir pra grande né? É, mas o Hulk corta muito os dedos né gente? Ah, nesse ventão aí? Mas vamos fazer combate, nós temos que fazer combate individual hein? É, tem que ir, é, é. Falando que é o campeonato? É, vamos embora, trouxe papel. Trouxe nada, então acho que eu trouxe papel. Vamos embora rapaziada, já começou hein? Vamos embora, vamos embora. Manda linha, manda linha. O que é isso cara? Ih, vai embora ainda, ó, ih, fa, tá atirando. Boa! Ah, pegou no cabrecho né? Cara, é o maior vacilão, DP o nome é a Pipa. Não é rapaziada, a Pipa aí ó. Centena. Olha onde cortou mano, olha. O cara que foi certinho no cabrecho. Enfim, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos embora, tiramismo, vamos embora, tiramismo. Calma lá, melada aqui. Só assinar? Só assinar mesmo. Aí sim. Dá uma melada aqui pra gente melhorar esse campo aí e a roça ali. Puta largada feia, meu Deus! Ih, ó o vácuo. Não voou não antes. Aí. Tá na linha, tá na linha, tá na linha, já foi? Já foi. Não, tem que virar inimigo, tem que virar inimigo. Não, eu quero ficar na cama, cara. Aqui. Os caras tão cheios de mordomia, cara. Que sol rapaz, vai. Deixa da linha. Eu vou lá pro outro lado ainda, cara. Só de botar no alto. Se eu já não botar, porque isso aqui é sacanagem. Vai, já, dá linha, já. Tô dando linha. Porque o vento é que tá ruim. Olha lá. O que? O que? O que? Ué, tu não queria me cortar? Aí, ó. Bora que atento aqui. Ó o vácuo, ó o vácuo, mano. Ó o vácuo, velho. Pelo amor de Deus, mano. O que é isso, garoto? Já tem, já. Biel tá desafiando. Pô, tá lá no poço. Tá lá no samã, querendo puxar aqui. Quero não laçar aqui. Aí, Biel versus irmão dele. O que é isso, cara? Vai buscar, pô. Aí, rapaziada. Charutinho que eu vou lançar aí, ó. Vai. Aí. Charutinho top, velho. Ih, já subiu, mano. Eu vou subir a minha. Cheio de pipa no alto, mano. Ah, já tem aí, ó. Já tem, ó. Ó essa pipa aí, cheio de lado aí. Vai, hein, ó. Ô, tô lá no pipão, mano. Bora, roxinha. Ih, olha aqui, Marcão. Só tu tosas aí de cinema, filho. Tá maluco, charutinho, hein? Ele me agarrou. Saiu. Ih, que isso? Estão querendo a mão, ó. Está estancado, hein? Vai, 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 filho. Tá ok, não é mal, filho. Fui, gente. Tá com a rabiola, oxerol, rabiola, oxerol. Ih, tá de lado, canoa? Ih, esse canoa tá boa, hein? Gostei desse canoa, hein? Pô, essa tá boa, hein? E eu tô aqui, joga a roupa dele, mané. Vim pra cá, rapazinha. Ai, muito vento, mano. Vento tá muito forte, mano. Vento ficou muito forte agora, pô. Só a pifra, tô desgovernado, mano. Pega, Tuquinha. Ih, largada infinita, Tuquinha, mané. Que isso? Pegou, não? Agora, hein? Vê esse laço aí, mano. Agora, pega. De novo, de novo, de novo. Que isso? Mó pesão. Cortou o Tuquinha, mano. Ei, Jean. Eu dou um recadinho no vídeo. Não para isso, não, cara. Pô, os caras querem parar no vento desse. É meu amigo, Jean. Ô, Jean, é meu amigo. Tem que trazer pra ele. É? Ô, Tuca. Ele tá trazendo só pra zoar ele, né? Eu já amado, Tuca. Ô, Tuca. Nós estamos vendo juntos. Eu não vou deixar levar, não, hein? Ah, ô, Jean. Não faz isso não, Jean. Não faz isso não, Jean. Entra aí, Jean. Entra aí. Vê de terra do que dá. Ih, ó lá. Tá achando que eu não vou te cortar, não? Ele tá querendo vir aqui mesmo, ó. Vacilão. Vai falar que tá virando. Tem mole. Cabeixo muito embaixo. Cagão. Pega o Tuquinha, pega o Tuquinha. Pipa do Tuquinha. Tá igual de criança já, mano. Ô, Tuca. O que é? Para de novo. Que é isso, cara? Agora não para, não. Agora não tem nem como também. Cortou o cabrecho, tu garoto. Cortou, eu vi, eu vi. Deu para ver certinho pegando teu cabrecho. Deu para ver o cabrecho. Vê lá da praça, né? Vê lá da praça, né? Cortou meu cabrecho. Ah, tá caralho. Ajeitar a pipa, rapaziada. Deixar ela bem rápida, mano. Deixa eu ver se agora ela fica mais. Deixar ela revirando muito rápido. Vai ter um pouco de vantagem. Mano, olha o tamanho da minha chiliana. Já acabou. Porra, partiu toalhinha bonito no alto. Porra, aí, aí não. Aí, aí não, porra. Caralho. Aí não, porra, aí. Vai sobrir muito mesmo, porra. Caralho. Tinha que estar com mais chiliana, rapaziada. Olha que chato. Olha, ali eu tomei muito muito agora. Tá vendo? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Agora pegou, filho. Nossa, arrasante. Já vem, já, já vem, já. Tem? Já tem, já. Essa não tá, não. Pô, tu ainda tá com essa pipa. Não, não, essa eu compro de uma cor só, porra. Ah, pra mim era a mesma. Não, eu compro uma só, pode, pra isso mesmo, o pessoal que achava que eu compro de uma cor. Mas agora acho que tu estancou, porque embolou, mano. Não, pô, tá fazendo desembola... Vamos ver se piave ter dinamismo pra botar no alto. Qual foi, mano? Pô, tô com dois metros de chilena lá. Ó a praça Catulo reinando, ó a praça Catulo. Ó a praça Catulo. Ó a praça Catulo, ó a praça Catulo reinando, tá com o favor, hein? Tá, tá. Já tem, já. Deixa eu chegar pra cá, chega pra cá. Passou direto. Vai passar não, filho, vai passar não. Catulo é contra um, contra todo mundo. Bora, bora, quero torsa. Já era. Passou. Passou a raia puxando, mano. Lotado. Não dá não, ali, ali não tem vento não, mano. Vai, Tuquinha, vai, Tuquinha. Que isso? Tá soltando o furo. Que isso, Tuquinha. Ah, chora mais, filho. Vai, Biel, vai, Biel. Biel, lá. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Já deu, Tuquinha. É, ele tá soltando, só que ele tá voando. Meu primo falou que vai me cortar no dito. Com essa geladeira dele aí, vai mesmo. Com essa geladeira dele aí, vai mesmo. Já tem, ó, já tem. Mas, igual falou que vai me cortar na mão, com esse ventilador aí dele, ó. Vamos ver, vamos ver. Ele tá se errando, mano. Eu vou tentar largar, fazer, se eu for por baixo. Mas, tem a vácuo. É muito cerol nessa linha, filho. Na moral, dá até medo. Bora, FG. E aí E aí E aí E aí Obrigado.